Olá, tudo bem com vocês? Vocês pediram, aliás, eu postei uma foto de uma pizza nossa na comunidade, aqui no YouTube, perguntei se vocês se interessavam por um vídeo da quarta-feira da pizza, se você ainda não sabe, todas as quartas-feiras aqui em casa é a noite da pizza, a gente faz pizza de fermentação natural. Na verdade, a gente tá nesse processo há mais ou menos um ano, mas eu já te conto essa história. Aproveita pra se inscrever no canal e deixa aqui pra mim nos comentários qual que é o teu sabor de pizza favorito. O meu é quatro queijos. Hoje é um dia antes, na verdade, tá? Hoje é uma terça-feira. Sim, eu começo a minha massa da pizza um dia antes. Ela é uma massa que fica de longa fermentação, então ela fica, assim, mais azedinha, né, no sabor, mas fica extremamente leve e por ser de fermentação natural, ela é muito mais digestiva no nosso organismo do que as massas normais. Sempre que vocês puderem, deem preferências pra massas, tanto pra pizza quanto pra pães, de fermentação natural, porque a nossa digestão agradece bastante. Façam uma pesquisa aí sobre isso. Por que que a gente faz a noite da pizza? Na verdade, quando a gente ainda tava em Joinville, eu e o André, a gente definiu que teríamos um dia na semana pra ser a noite do casal. Uma noite que a gente ia ficar longe de celular, de distrações. Uma noite que a gente ia cozinhar juntos, que é uma coisa que a gente gosta bastante. Uma noite que a gente teria um tempo dedicado pra nossa relação, pro nosso casamento. A gente ia conversar, prestar atenção na nossa relação. Isso a gente já fazia, então, desde lá em Joinville, desde o Brasil. E quando a gente veio pra cá, eu queria fazer pão em casa, mas eu não encontrava fermento no supermercado. Foi no primeiro lockdown ano passado, nesse período também, de março ali, e eu não achava fermento. Acho que ficou muitos meses sem fermento pra pão, né? Sem fermento de padeiro no supermercado. Não encontrava em nenhum supermercado. E aí eu fui pesquisar sobre o fermento natural. Na verdade, no curso que eu fiz de panificação, em 2017, eu fiz esse curso, eu aprendi a fazer. Que é o levão, massa madra, enfim, são vários nomes aí, são vários tipos também, porque você pode fazer a partir de algumas coisas, tá? Mas basicamente é trigo e água. O meu é de trigo e água. Eu já usei dois trigos aqui. Hoje eu tô usando o trigo de farinha integral, mas eu comecei ele com farinha branca. Muita gente usa farinha orgânica, muita gente usa farinha de centeio, outras pessoas fazem a partir de frutas, como abacaxi, mas eu escolhi fazer esse básico. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu aprendi a fazer o meu fermento, tá? Porque eu não vou ensinar ele aqui hoje. Mas eu vou mostrar como eu faço a minha massa de pizza. Então eu já tenho o meu fermento alimentado, ele já cresceu. Na verdade, ele vai continuar crescendo ainda um pouquinho, porque eu vou fazer o processo da autólise. Eu vou deixar assim explicadinho as fases da pizza na descrição do vídeo, tá? Então você vai ter que ler a legenda desse vídeo hoje, porque senão vai ficar muito longo e é muita coisa pra falar e são muitas coisas técnicas. Então eu vou só mostrar realmente uma rotina, uma parte da nossa rotina e como é que ela funciona. Eu vou fazer autólise aqui agora. Eu tenho uma balança, eu acho que esse é um dos principais instrumentos que a gente tem que ter na cozinha, uma balança. Assim como colheres medidoras, xícaras medidoras em tamanhos padrões, principalmente na confeitaria ou pastelaria, né? A gente precisa medir e pesar tudo que vai nas receitas, senão as receitas desano, senão as receitas não dão certo e depois a gente fica se perguntando por que é que não deu certo. É porque a gente não usou a quantidade certa dos ingredientes. Eu vou fazer uma massa, que dá pra duas pessoas. Na verdade ela rende mais ou menos de 6 a 8 fatias, dependendo da tua fatia. Vou pesar aqui 250 gramas de farinha de trigo. Eu tô usando a farinha de trigo normal. Aqui em Portugal eu compro essa aqui que é... que ela é do tipo 65. Eu compro essa farinha de trigo aqui no supermercado normal, não tem nada de muito especial. Mas amigos que fazem pão no Brasil dizem que as farinhas da Europa são muito melhores. Eu vou pesar aqui 250 gramas de farinha e 60% de água. Na verdade eu já fiz com mais e já fiz com menos e descobri que pra essa farinha 60% de água é bom. Esse percentual de água, né, de hidratação da massa vai depender muito da tua farinha. A gente precisa fazer muitos testes nesses processos, porque cada farinha tem um teor de proteína. Essa hidratação vai depender muito da farinha que você usar. Então a gente vai ter que fazer muitos testes quando a gente começa nesse mundo. Então é 60% de 250 gramas, tá? Então 60% de água em relação à quantidade de farinha. Eu começo mexendo com uma colher. Agora eu vou umedecer a minha mão. Porque sempre que a gente for lidar com massa, a melhor coisa pra massa não ficar toda grudando na mão é sempre manter a mão úmida com água mesmo. E aí com a ponta do dedo eu vou tirar as laterais, vou raspar bem e fazer uma bola. Mas eu não vou sovar essa massa aqui agora. Na autólise a gente não precisa sovar. A gente só vai misturar. Eu vou mostrar como ela fica, ó. Vou tirando tudo daqui, do canto, assim, e vou juntando nessa bolinha. O que fica embaixo também, tá? E aqui a gente só quer que o glúten comece a se desenvolver. Tenho a minha massa, tá vendo? Praticamente limpo aqui o bol. E eu vou cobrir e vou deixar essa autólise acontecendo por mais ou menos 40 minutos. Menos que isso eu nunca deixo. Pode ser que aconteça que eu deixe um pouco mais. Mas 40 minutos ela fica. Antes eu começava esse processo da autólise na terça-feira de manhã. Porque eu ficava em casa, então eu tinha tempo de fazer a massa durante o dia. Até a tarde ela tava pronta e ia pra geladeira pra fermentar. Agora eu alimento o fermento na terça-feira de manhã. E começo a fazer a massa praticamente quando eu chego em casa do trabalho. Por volta das 8 horas da noite. Às vezes o André adianta essa parte da autólise pra mim, porque ele tá em casa. Depende do resultado do fermento, sabe? Se ele cresce muito rápido, a gente tem que ir no tempo do fermento. Se ele demora um pouco mais pra crescer, enfim. Mas eu começo a massa na terça-feira. Cheguei do trabalho, ó. Aquele ali... Yeah! Yeah! O Bernardo tá aqui porque tomou uma injeção hoje. Tá doendo o seu braço? Aham! Qual o braço? Tá doendo? Aham! Fala certo. Você tomou uma injeção? Aham! Onde foi? Aham! No braço? Aham! O papai tá jogando o quê? Mario! Mario? Aham! E o papai tá jogando Mario, Lau. E o papai gosta de videogame. Uma vez teve um comentário, na verdade em dois vídeos já que apareceram os aparelhos ali. A mesma pessoa perguntou sobre o videogame. E o André tem o PS5 que ele comprou aqui, ele reservou. Daí quando foi... Quando saiu na loja ele foi lá buscar, ele comprou antes do lançamento. E ele tem o Nintendo Switch, mas o Nintendo Switch ele comprou no Brasil, ele trouxe pra cá. E ele tem a banana! Ah! A banana! A banana! Não! Não! Ele tem o Big Jump! Big Jump! Aham! 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 Minha massa já fez autólise, ficou um pouco mais de 40 minutos, deu quase uma hora. Agora eu vou colocar o fermento. Então eu vou pesar de novo, porque eu uso 100 gramas de fermento. Agora eu vou ligar a batedeira na velocidade baixa pra misturar o fermento no restante dos ingredientes. Quando esse fermento estiver misturado, eu vou colocar meia colher de sopa de sal e meia colher de sopa de azeite. Com o fermento um pouquinho misturado, foi meia colher de chá de sal e eu vou colocar mais meia colher de chá de azeite e bater essa massa até que ela fique em ponto de véu. Com as mãos úmidas, eu vou ver aqui se chegou no ponto de véu, ó. A mão molhada sempre, eu vou pegar a massa daqui e aí eu vou bolear ela um pouquinho aqui, mas se você molhar a mão você consegue trabalhar com ela. Coloquei um pouquinho de azeite aqui só pra massa depois ser mais fácil de tirar. E aí eu vou deixar ela descansando aqui por uma hora. Então daqui uma hora eu vou fazer outra dobra nela. Ela vai ficar mais uma hora fermentando em temperatura ambiente. Quando completar essas duas horas, eu vou bolear ela e colocar no bowl onde ela vai pra geladeira depois ficar até amanhã à noite. E eu tô fazendo a pizza pra amanhã, mas hoje eu tô comendo o quê? Omelete com salada de alface. E aí esse é o equilíbrio da vida. Agora eu coloco um pouco de farinha aqui na bancada e aí a gente vai derramar essa massa aqui. Com a mão úmida, eu vou abrir ela. E aí eu tenho essa espátula aqui que é própria pra massa. Então eu vou juntar aqui. E agora eu vou bolear. Consigo bolear assim, é o jeito mais fácil pra mim. Tá vendo que tá formando bolhas de ar? As bolinhas de ar aqui é a massa fermentando. Aqui eu espalhei um pouquinho mais de azeite nesse bowl. E aí eu vou colocar a minha massa aqui. Eu vou cobrir com plástico filme e vou levar pra geladeira. Vou colocar na parte menos fria aqui da minha geladeira. E essa massa vai ficar ali até amanhã à noite. Agora são 10h30 da noite, mas eu vou tirar ela por volta das 7h da noite amanhã. Chegou o dia da pizza. Hoje é quarta-feira. Geralmente eu tiro a massa 40 minutos, 1h antes de eu fazer efetivamente a pizza. E ela cresceu muito a massa, cresceu bastante, vocês podem ver. E ainda tem as bolinhas ali de ar. Pra ajudar a abrir a massa, eu uso sêmula de milho. Mas tem muita gente que usa trigo mesmo, envolve a massa no trigo e depois começa a abrir ela. Enfim, tem várias técnicas. Não sou pizzaiola, faço pizza em casa pra família. Então eu prefiro usar sêmula de milho que deixa a massa mais crocante na parte de baixo. E eu tenho esse pequeno ajudante aqui, né? Hoje o chão tá limpo, amanhã tá cheio de sêmula de milho, mas é um pequeno detalhe. Também não temos formas de pizza. A gente quer comprar a pedra, na verdade. Precisava dessa quantidade toda aqui? Claro que não, mas né? Acho que tem que tirar um pouco. E agora eu vou colocar a massa da pizza. Uou, bebê. E aí eu vou abrindo com a mão, assim, até chegar no tamanho que eu gostar. A gente já tentou, sabe, fazer aquele negócio de rodar a massa e tal, mas a gente não tem, não nascemos com esse dom. O melhor jeito de abrir a massa pra nós é assim mesmo. Isso aqui é polpa de tomate com orégano e manjericão. Poderia fazer meu próprio molho em casa? Poderia, mas já estou fazendo a massa. Um dia eu faço molho em casa. O Bernardo, ele come os ingredientes antes de ficar pronto. A gente usa dois queijos. A gente usa aqui a mussarela mesmo, normal. E a gente usa um outro, que eu vou botar a imagem aí pra vocês, porque eu não lembro o nome agora. Mas é um queijo aqui de Portugal. Eu gosto de misturar os dois sempre. Mistura. Tô, tô, tô. Yeah. One, two, three, go. Mamãe, eu fiz a pizza. Agora. Agora aqui, você coloca o sabor que você preferir. O sabor de hoje vai ser pizza final de mês. Que é o quê? Pizza. Alho e alho. Alho e alho. Pizza. Alho e alho. A gente já fez fritando o alho antes, mas eu achei que o alho passou, então eu vou tentar com ele cru hoje. Alho. Fiquei aqui o alho. Ei, papai, eu vou me afimando. Um pouquinho de azeite. Aí eu coloco mais azeite depois que ela sai do forno. Como a gente não tem pedra, a gente já fez vários testes e um jeito que fica muito bom é aquecer o forno na temperatura máxima. O meu forno chega a 250 graus e ele tá pré-aquecendo em 250 graus. E a gente deixa ela nos primeiros minutos com o forno ligado só na parte de baixo. E depois, quando ela estiver mais assada, já cresceu, tá ficando na cor, a gente liga a parte de cima pra gratinar o queijo. Quando a gente coloca a pizza, o forno tá ligado em cima e embaixo, ele queima muito rápido em cima e às vezes não chega no ponto certo na parte de baixo da massa. Enquanto a pizza assa, a gente fica aqui curtindo uma música, mas eu não posso botar a música pra vocês, porque senão... Não posso colocar a música pra vocês, senão no YouTube não deixa eu monetizar meu vídeo. Quando a gente começou a noite do casal, éramos apenas um casal. Mas agora a gente tem o quê? Tem essa pequena criatura aqui, que faz parte da noite do casal agora, entendeu? É ele que tá andando de moto dentro de casa. O vizinho deve estar adorando o Bernardo. Tirei a pizza do forno, ela ficou 15 minutos ligada com o forno embaixo e mais 5 minutos depois que eu liguei com a parte superior do forno. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. E eu tenho orégano na minha horta ali na sacada. Se fosse manjericão, a gente também coloca... Depois que tira do forno, senão a folha queima muito rápido. E a gente bota a folha na mão e dá um tapinha pra ela soltar mais o aroma. Esqueci de fazer aqui com o orégano, também daria. Ó, e essa aqui é a pizza. Ela ficou uma massa mais alta dessa vez, mas às vezes fica mais alta, às vezes fica mais fina. Mas ela fica muito boa. As massas de fermentação rápida, elas terminam de fermentar depois que a gente come, no nosso organismo. Então massas de fermentação longa, elas são ótimas na digestão. Tem alguém aqui pedindo pizza? A gente sempre come pizza assistindo séries ou alguns vídeos no YouTube de canais que a gente gosta. E é isso, um beijo. Tchau! 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 Tchau!